Quando estava perto de completar 38 anos, a Carla resolveu dar de presente para si mesma um procedimento estético nos seios. As redes sociais, né? Há uns 5 anos eu acompanhava ela já, comentava, conversava com ela no direct, e vi os resultados positivos. Duas vezes eu entrei em contato com ela com o projeto de fazer, para fazer um orçamento. Aí acabou que eu não fiz, aí esse ano eu consegui fazer. Ela pagou 12 mil reais por todas as sessões, e os problemas apareceram rapidamente. Quando foi colocar o fio de sustentação para levantar a mama direita, foi quando amarrou o músculo e deu a infecção. Muita dor e um formigamento junto. O procedimento foi feito em janeiro deste ano com a enfermeira Marcilane Espíndola, numa clínica clandestina em Goiânia. O detalhe é que a enfermeira já estava proibida pela justiça de atuar desde agosto do ano passado, depois de ter sido denunciada por pelo menos 18 mulheres. Todas tiveram complicações depois de procedimentos com ela. O local do consultório não tinha alvará de funcionamento, ela não tinha empresa constituída, ela não tinha especialização em estética, o local era inadequado, estava sujo, estava fora dos padrões mínimos estabelecidos pela vigilância sanitária. Então, na época, foi interditado, ela foi multada também. Como Marcilane não parou de atender, a justiça mandou prender a enfermeira a pedido da Polícia Civil. Na audiência de custódia, a enfermeira teve a prisão convertida em domiciliar porque ela tem um filho recém-nascido, mas com tornozeleira eletrônica. Por meio de nota, o advogado dela disse que considerou a medida extrema e que ela está à disposição para qualquer esclarecimento necessário. Segundo a polícia, Marcilane oferecia nas redes sociais serviços como harmonização facial, preenchimento labial, lipo de papada e bioplastia de seios e glúteos, sem ter a formação para isso. Ela não tem nenhuma especialização em estética, pelo menos até o encerramento das investigações, não foi juntada nenhuma durante o período das lesões, ela não tinha. Ela também não tem outras especializações, ela não tem formação em área de biomedicina, como ela dizia para outras vítimas. De acordo com as vítimas, a enfermeira dizia aplicar ácido hialurônico, mas segundo a polícia, na verdade, injetava PMMA, um derivado de petróleo. A substância essa é controvertida ainda na área médica, em relação aos seus efeitos, que não é reversível. Então, a partir desses elementos documentais, nós acreditamos que ela levou a erro essas vítimas, porque ela falava que iria usar uma substância, que é um valor X, e na verdade usou outra, que é um valor infinitamente mais barato. Marcilane foi indiciada por crimes como lesão corporal, exercício ilegal da medicina e estelionato. Carla diz que só soube que a enfermeira estava proibida de atuar depois de fazer o procedimento, e até hoje sofre com as sequelas. Ficou todo torto, né? Ele ficou deformado. Aí, conforme soltou o fio, conforme foi soltando, ele foi harmonizando novamente. E hoje tem só as cicatrizes, né? E tipo um nódulo por dentro, tipo um caroço duro por dentro. E tipo um nódulo por dentro.